Filho, eu estou aqui para te ajudar Você pode me adorar, pode confiar Eu sou o teu Deus, por muito tempo te esperei Sou a verdade que liberta, minha palavra é verdadeira Filho, eu te prometi, estarei sempre contigo Eu vejo as suas lutas, você não pode desistir Lute pra ser aprovado, pois agindo eu Ninguém pode impedir Filho, não está só Eu nunca te deixarei Você não está só Filho, eu estou contigo, eu sou o teu Deus Pode contar comigo Filho, eu sou seu amigo E te faço um vencedor Oh, 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 oh Filho, você chorou Por muito tempo esperou Por muito tempo esperou Mas pode contar comigo Seirei sempre o seu amigo Lute pra ser aprovado A vitória é certa Eu te faço um vencedor Eu te faço um vencedor Oh, 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 oh Eu curo, liberto e dou salvação E faço de você um campeão Um campeão Filho, não está só Eu nunca te deixarei Filho, não está só Você não está só Eu nunca te deixarei Pode contar comigo Eu mudo a sua história Eu sou o teu Deus Filho, não está só Filho, estou contigo Filho, estou contigo Eu sou o teu Deus Pode contar comigo Eu mudo a sua história E te faço um vencedor E te faço um vencedor Pode contar comigo Eu mudo a sua história Eu sou o teu Deus E te faz E te faz E te faz Obrigado.